A poeira sobe alto pelo caminho e é difícil ver para onde se está indo. Mas quando ela baixa, é possível perceber que o caminho já está bem delineado e aos poucos o rodoanel de Teresina vem tomando forma. No trecho onde as obras estão menos avançadas, a escavadeira não para de retirar material para que os caminhões possam levar até onde está acontecendo a terraplanagem. Mas o procedimento está se desenvolvendo em várias etapas. Nós estamos com cerca de 80% da obra já executada e, na verdade, ela foi retomada em todas as suas fases. E, no momento, um ponto que merece destaque é a conclusão da ponte sobre o rio Poti e que vai efetivar a ligação entre as duas BRs. A previsão de conclusão da ponte agora para o mês de outubro. A obra do rodoanel começou em maio de 2012, mas em abril do ano passado foi embargada em razão de uma ação do INCRA por causa do valor das indenizações pago a moradores de assentamentos que estão localizados por onde a rodovia vai passar. Mas o problema já foi resolvido. Nós tivemos autorização judicial para retomar a obra e entramos em entendimento com o INCRA para efetuar ações mitigadoras nas áreas dos assentamentos do INCRA que estão localizados na região do rodoanel. Isso está sendo providenciado pela Secretaria dos Transportes. O orçamento do rodoanel é de R$ 97 milhões, já com os aditivos do tempo em que a obra ficou parada. E ele terá 28 quilômetros de extensão ligando as BRs 343 e 316, fazendo com que os caminhões deixem de circular por Teresina e encurtando o caminho em cerca de 15 quilômetros. A previsão da Secretaria de Transportes é que a obra seja concluída até junho do ano que vem.